Música Existe uma lei em Sorocaba que garante desconto no IPTU para pessoas que moram em ruas onde existam feiras livres. E eu converso agora sobre este assunto com o autor da lei que é o vereador Rodrigo Manga. Essa lei é para garantir o mínimo pelo menos de conforto a quem já tem o transtorno de ter uma feira livre em frente a casa? É verdade, todo mundo gosta de feiras livres, inclusive eu, que é comer um pastelzinho, comprar uma verdura fresquinha. Todo mundo gosta, passear com a família, se acaba economizando do que você paga no comércio do dia a dia. Acontece que ninguém gosta na frente da sua própria casa. Então essas pessoas que tem a feira na frente da sua casa, elas tem que tirar o carro um dia antes, tem que deixar na rua de cima, na rua, porque não tem como tirar durante a feira. Na madrugada com a montagem acontece um barulho, porque os feirantes acabam conversando e pegam ferramenta, martelam alguma coisa, faz barulho, a pessoa não consegue dormir direito. Então causa um transtorno. É inegável que causa esse transtorno, apesar de trazer muito mais benefício do que esse transtorno. Então, nós fizemos um projeto de lei pensando em você que mora em rua de feira. A partir de agora, o prefeito sancionou o meu projeto, que gera para você um desconto de 15% no seu IPTU. Então, já a partir de 2019, quando vier o carnê do IPTU, só peço que você venha até a prefeitura e faça essa solicitação, você tem direito a 15% de desconto no IPTU, seja para pagar vista ou seja para pagar parcelado. O valor do IPTU será batido 15% para que possa compensar esse transtorno. Então existe até uma desvalorização do imóvel que tem rua de feira. Agora, essa desvalorização é compensada através desse desconto no imposto. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, do nosso projeto, acesse o www.vereadorrodrigomanga.com.br ou pegue o telefone e ligue 3238 1132. Conte sempre comigo. Obrigada, vereador Rodrigo Manga, Ana Paula Freire, para o Boletim da TV Câmara Sorocaba.